O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta me diga agora, porque eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do black Demorou, Thiago e Leozinho, você tá ligado que eu sou sujeito homem A gente ganha com talento, a gente não depende de ter só nome Tiozão, o bagulho é sério, meu mano, se liga que eu vou te falar Pode ser qualquer panela que for, mas hoje na batalha eu vou amassar Tranquilo, né meu mano, faz a rima aqui, cê não pira Panela o caralho, eu te ganho aqui, ou até em Jandira Ô seu cuzão, mano, agora já mostro e faço som Não, é questão de ter nome, é questão de dom Tá ligado meu parça, que agora que eu chego mandando e eu vou além Nós te ganhei aqui, pode ir pra ganhar em Jandira também Qualquer roupa, galera, pinta, eu chego fazendo essa rima É isso mesmo Você cola em Jandira tentando fazer as rimas mais lindas Você pode aproveitar que eu não tô colando por lá ainda Eu não conheço esse vídeo, mas não tem problema Ô Saru, aqui você não é excremento Mas o nome eu conquistei e sempre essa vez do talento Claro que isso é através do talento, meu mano Deixa eu te falar, você pode tá em Jandira, vocês dois mais quinhentos Nós vai amassar, porque o bagulho é sério, meu mano Tá ligado no improviso, hoje você tá aqui, nós pisar em vocês, nós fica com tudo Aê, cê me ganha em Jandira, mano, no freestyle eu sou rei Única vez que você foi campeão foi a vez que eu não polei E vocês vão vendo que eu faço improvisado pra ter quinhentos Só nós dois já dá conta desse recado Tá ligado parça, agora que você sonha Não cola em Jandira, porque senão vai passar vergonha Tá ligado parça, agora eu chego em rima arregaça Eu chego fazendo essa rima, mandaram agora os anões me gemprados Eu não colei em Jandira, irmão, porque agora da sua rima eu tive muita dó Eu represento todas as batalhas, eu vou ganhar a Liga Z.O Eu valendo o que você pensa, irmãozinho Além do que você pensa, irmãozinho Aproveita, porque você não tá batalhando só quanto o Thiago, também quanto o Leozinho E aí, rapaziada Aê, família, vamos fazer barulho, aê Quem gostou das rimas do Hydra e do Sagate, faz barulho, aê Barulho pro Thiago e pro Leozinho, aê Mais uma vez pra confirmar, hein, mano Aê, Liga e Sagate Tiago e o Leozinho Tiago e o Leozinho levou, o Thiago e o Leozinho começa Vem Vem na mão, família, sem maldade Aê, sem maldade, aê É claro que não dá conta do recado, sem sacanagem Dá conta do recado que nós dá conta e passa mensagem Essa cê não pegou, se eu fiz tal é só viagem Leozinho é humildade, cê vem cheio de pilantragem Tá ligado, não veio, gente pilantragem, cê é doente Cê manda mensagem, eu volto de volta pro remetente Porque essa é que é a fita, tá ligado? Agora vou fazer na rima, revigora Mensagem ruim na na vida Tranquilidade, a bala tá no tambor Até porque agora, mano, eu acabo com esse pecador Cê manda mensagem por torpedo É sem caô Infelizmente, hoje seu crédito acabou Ah, o crédito não acabou Você até falou que nós dois é pecador Freestyle é muito louco, na moral, sem caô Se nós dois é pecador, nós buscou Jesus e ele nos salvou Jesus te salvou Irmão CF está ali agora, cê demorou Crédito não acabou Esses caras é mó cuzão MC vendido, cheio de crédito no cartão Ah, na moral, meu parça, o que cê tá falando? Agora aqui no ProCD, quem tem o cartão aqui é você Mas tá ligado, parça, que eu mando aqui nessa rima Eu vou mandando e agora que eu causo a sua chacina Tranquilo, pronto pra essa destruição Jesus até te salvou, parça, só que eu não Então, olha o que cê perdeu, meu irmão Porque isso é batalha e hoje não tem salvação Ah, cê falou que não tem salvação Infelizmente, hoje eu vou te colocar no cachalho O Freestyle é louco, não procedeu Eu quero o perdão de Jesus Eu não quero o perdão de você E aí, família, vamos pra votação dos manae Barulho pras linhas do Leozinho e do Tiago Barulho pro Hugo e pro Sagate Mais uma vez pra confirmar, hein, Leozinho e Tiago E o Dray e Sagate E quem que é terceiro grito, o quê? Segue! E o Dray e Sagate começa Vamos passar a energia da hora pros manos Uou, 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 uou Eau, eau, aí Então, tá ligado, parça, agora é Nossa, o estrope é terceiro round Pode o papo arrancar seu sangue de novo Porque isso não me alcança Agora eu vou na rima e espanja Tá ligado, parça, vamos... Aê, aê, aê Você quer sangue? Faz uma transfusão e tá legal Mas aproveita que hoje eu te mando pro hospital É diferente? Vai se ferrar Se quer transfusão, vai tá no hospital Aproveita e faz por lá Ah, e faz por lá Infelizmente, mano, freestyle E você não tá me mandado Porque vocês dois é vacilar Aqui não é dragão, você Cês não ganha nem cur, não é fusão Tranquilo, aqui não tem fusão Até porque, mano, tô pronto pra essa transfusão Então uma vida, mano, cê não encana Geral com a mão pra cima Envolca alguém que dama, porra E é tipo assim, tá ligado, parça, agora Você, eu se esconde, você não vai nos ganhar Nem se pedir pro X-Long Mas tá ligado, parça, vamos, abrima Regaça, vou fazendo essa rima Pode o paque agora em braço O Long não combinou com você no veneno Porque o Long é grande e seu talento é pequeno Eu represento os vagabundo e eu não tô de frente Então pode ir de Long que eu vou de skate Ah, X-Long vai de skate, na moral Infelizmente, mano, eu já tenho que te explanar aqui no final Sabe por que, meu mano, deixa eu falar Vocês dois só vai ganhar quando a oitava espera Sem baixar Tranquilidade, hoje eu faço a corrente Pra quem achar a esfera Se os dois dragão já tá na minha frente Aí você não pode, esses caras é feio E hoje é futebol e eu te junto pra escanteio E aí, família, barulho como é que eu falei, cara? E aí, barulho pra quem gostou das imas do Higra e do Sagat Marinho pro Higra e pro Thiago E a gente, Thiago, próxima fase E aí, irmão, tá no número aí, Zica E aí, Lucão, Chico E aí, irmão, tá no número aí E aí, irmão, tá no número aí E aí, irmão, tá no número aí